O sistema eletrônico de informações é usado pela administração pública desde 2014. Hoje, 29 órgãos utilizam o sistema e outros 59 estão em fase de implementação. A expectativa é que até outubro do ano que vem, toda a administração pública adote o sistema. Além de agilizar a tramitação dos processos, o sistema eletrônico de informações reduz o uso do papel, aumenta a transparência e gera economia dos recursos públicos. A economia dos custos que hoje são assumidos com impressão, com a guarda de documentos, com a manutenção de áreas de protocolo, de unidades de recepção de documentos, com os arquivos e o custo de manutenção dos arquivos é muito alto porque é um volume que aumenta progressivamente ano após ano e temos ganhos que não são medidos em termos orçamentários, mas são medidos em termos de eficiência da administração pública. redução no tempo de tramitação dos documentos, maior transparência, ou seja, a condição de sabermos exatamente onde o processo está tramitando, há quanto tempo ele se encontra em cada unidade. Ação de um grupo de camiseta. Obrigado.